Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Sim, mulheres lindas e abençoadas desse canal, como tem mulheres abençoadas nesse canal, muito obrigada meu Deus por tantas mulheres abençoadas aqui nesse canal, muito obrigada meninas, todas vocês que estão sempre aqui comigo, deixando essas mensagens abençoadas para abençoar a minha vida. Eu também desejo muitas bênçãos para todas vocês em nome de Jesus, um forte abraço para todas vocês, um abraço com muito carinho para todas vocês, que Jesus abençoe sempre a sua vida, a sua casa e a sua família. Tá bom meninas? Hoje nós temos mais um tour na loja da C&A com mais novidade para vocês. Tem um casaco todo de pelinho, uma jaqueta, sabe? Acho que é uma jaqueta, meninas, tá mais para uma jaqueta, sabe? É uma bomber, jaqueta bomber, né? E ela está tão peluda, tão quentinha, tão quentinha, tem que ser um lugar bem friozinho, mas ela está muito linda. Temos calça, bastante calça hoje nesse tour também que eu encontrei novidade, o que mais? Tem macacão, tomara que caia jeans com cinto, tem vestido jeans, tomara que caia com cinto, tem macacão também, meninas, tá? A camisa tem macacão, deixa eu ver mais o quê? Há mais algumas peças, meninas, que eu não estou lembrando de tudo, mas eu sei que tem bastante coisa interessante nesse tour de hoje da C&A, então por favor, não esqueça de deixar o meu like e não se esqueça que o meu código de consultora na C&A é Rô Soares. Grava aí, meninas, porque quando vocês forem fazer as suas comprinhas pelo aplicativo, lembra de mim? Compra pelo meu código de consultora, que é Rô Soares, lá no aplicativo da C&A, porque está rolando muita promoção no aplicativo. Tá bom, meninas? Agora, antes de nós irmos para o nosso tour, vou compartilhar rapidinho aqui com vocês o meu look de hoje. Eu estou novamente com o cabelo preso, sabe, meninas? Porque vocês uma vez deixaram para mim nos comentários, Rô, você fica bonita de cabelo preso. E aí eu resolvi prender o cabelo, meninas, até porque o meu cabelo não está muito bonito, ele está bem cheio, sabe? Porque eu não estou fazendo progressiva, porque a progressiva última que eu fiz acabou com o meu cabelo. Então eu estou assim cuidando dele em casa, né? E deixei ele preso, porque vocês falaram que eu fico bem de cabelo preso, né? É quando vocês falam, né? Eu leio os comentários, opa, se elas estão achando que eu fiquei bem, é porque eu realmente fiquei bem de cabelo preso. É por isso que eu estou novamente com o meu cabelinho aqui preso. Tá bom, meninas? Deixa eu compartilhar rapidinho o meu look com vocês. Esse vestido é da C&A. Ele é bem antigo, tá, meninas? Esse vestido, mas tem cada chemise lindíssima na C&A que eu já compartilhei com vocês, né? Vocês já viram aí nos tours que eu faço pra vocês cada chemise lindíssima, né? Na C&A. E esse vestido aqui também é da C&A, tá? Ele já tem um tempinho, acho que tem um ano mais ou menos, ou até mais, não me lembro certo, que eu comprei ele na C&A. Eu gosto desse comprimento de vestido, né? Nos pés eu estou com o All Star novamente, que eu gosto bastante desse tênis. Também estou usando aquele detalhe do protetor no calcanhar, que vocês deixaram a dica pra mim, né? Estou usando, aí ficou bem mais fácil de eu conseguir usar ele, né? Com o protetor do calcanhar. E esse vestido ali é assim, ó. Ele tem essa golinha, que é a golinha padre, que fala, né? Eu gostaria que ele fosse assim, um pouquinho mais aberto. Mas não me incomodo também não, tá? Aí ele tem uns botãozinhos que vêm até aqui. Manguinha bufante e comprimento mídia, do jeitinho que eu gosto. Esse vestido, ele é da C&A. Não sei se tem ele no aplicativo, se vocês quiserem um link, eu posso dar uma olhadinha pra ver se eu encontro. Mas na C&A, no aplicativo da C&A e nas lojas também, tem cada chemise e cada vestido lindíssimo. Na verdade, tem um na C&A que eu compartilhei num tour. Acho que tem uma semana que eu compartilhei com vocês. Ele é bem parecido com esse, tá? Ele tem um botãozinho até aqui. Tem, acho que, dois babados. E tem a manguinha bufante também. Ele é na estampa preto e branco, tá bom? Então é isso, meninas. Esse é meu look de hoje, vestido da C&A e nos pés tênis All Star. E agora sim, vamos para o nosso tour da C&A, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, meninas? Começando, meninas, com esse vestido. Eu tinha compartilhado o modelo desse vestido no outro tecido e em outras cores. E agora chegou esse no beige. Muito bonito esse vestido. Ele é de alça, porém dá pra usar aí com uma jaquetinha jeans, com uma jaquetinha de PU. Até mesmo aí com blazer por cima, né? Dá pra usar com outra peça por cima aí, por causa aí do inverno, nos dias mais friozinho. O tecido dele é uma viscose. Tem esse detalhe dos botãozinhos encapados na parte da frente. Tem a alça, tem esse detalhe dessa esfera. Alça regulável. Decote V. E é um vestido que dá pra você usar tanto agora no inverno, com uma peça por cima. R$199,90 e dá pra você usar também no verão, na primavera, verão. Esse vestido tá lindo, meninas. Muito lindo esse vestido. Muito lindo. Se eu conseguir achar o link dele, eu compartilho com vocês e deixo aí fixado no primeiro comentário. Olha que vestido beige lindo, lindo, lindo. Mostrando assim pra vocês de longe, né? Dependendo da sua altura, ele vai ficar ou no comprimento midi ou longo, tá? Pra mim, ele fica no comprimento midi, tá? E deixa eu colocar ele ali de volta, que eu quero mostrar pra vocês, ó. Na parte de trás, ele é assim. Ó, eu já compartilhei esses daqui com vocês, ó. Tá vendo? O preto e o vermelho, que é o mesmo modelo. Porém, com o tecido tem essa textura assim, ó. Desses poazinhos, tá? Esses dois aqui, que eu já compartilhei, ó. Tá vendo? É o mesmo modelo. Tem o vermelho e tem o preto daquele dali. E agora, chegou esse aqui no beige. Aqui ao lado, nós temos essa camisa crópede. R$199,90. E ela é de lese. Tecido muito bom. Manguinha bufante. Modelo lindo de camisa, que eu gosto bastante. Os botões da mesma cor do tecido. Linda essa camisa, né, meninas? Muito linda, né? Olha que bonita essa camisa. Ela é crópede, mas não fica muito curto, né? Se você colocar aí uma calça de cintura alta ou uma saia de cintura alta, não fica aparecendo nada. E agora, vamos para essa jaqueta jeans. R$179,90. Ela não é novidade. Eu já compartilhei com vocês e eu acho ela linda. Linda. Que se eu pudesse meu dinheiro dessa, eu já teria comprado essa jaqueta jeans há muito tempo. Porque é o modelinho de jaqueta que eu gosto. Eu tenho duas jaquetas jeans crópede, tá? No meu guarda-roupa. Eu tenho uma da C&A e tenho uma da loja da Rene. E eu sou doida para comprar mais uma, porque é uma peça que eu uso bastante. As minhas já estão, assim, bem batidas, né? Mas eu continuo usando, né, meninas? E esse modelinho com esses bolsos grandes na frente, eu acho linda. Tem ela no jeans e tem ela preta também, que eu vou compartilhar aqui, ó, com vocês. Ó, ela... Essa daqui já é no jeans preto, né? Mostrando assim para vocês, ó. R$159,90 aí de sarja na cor preta, com os bolsos na frente, zíper linda, tá? Ela é crópede, fica ali no comprimento ali da cintura. Tem a jeans e tem a preta aí também, ó. Que bonita, né, meninas? Gostei bastante dessa jaqueta. Já tenho um bom tempo ela na loja da C&A, né? E se por acaso... Eu acho que tem ela no aplicativo, tá, meninas? Se tiver, eu vou deixar o link também para vocês dessa jaqueta também. E deixa eu ver o que é mais que nós temos por aqui. Aqui é uma saia jeans. Não é um comprimento de saia que eu gosto, tá? Mas tem muitas meninas que gostam desse comprimento. Então, eu resolvi compartilhar aí com vocês. Ó, é uma saia jeans no comprimento que fica ali um pouco abaixo do joelho. Não é midi, tá? R$139,90. Bolsos na frente, zíper, botão e essa fenda aqui na parte da frente. Aparentemente, não parece ser muito grande essa fenda, né? Mas tem que dar uma olhada. Essa saia, ela tem um pouco de estresse. Ao meu ver, tá, meninas? E ao meu gosto. Eu não gosto muito de jeans com estresse, porque eu acho que marca muito a parte da barriga, tá? Ao meu gosto, tá? Mas pra quem gosta, né? Temos aí essa saia jeans, né? Que vocês viram. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu continuar por aqui. O que é que nós temos aqui? Aqui tem uma blusa transpassada. Que essa blusa aqui, ela é novidade? Então, deixa eu mostrar rapidinho pra vocês. Ela é de crepe, transpassado, R$99,99. Tá? Tem um transpasse bem grande, né? Acho que teria que botar alguma coisa por baixo, né? Até porque ela é transparente. E na barra dela, ela tem um detalhe aí do elástico na barra. Tá vendo? Porque aqui embaixo tem um elástico, né? E aí, ela fica assim. Ó, mostrando assim pra vocês. O tecido dela tem uma textura e é no tecido de crepe. Deixa eu colocar aqui de volta. Vamos continuar por aqui. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu pegar essa blusa que tá aqui no chão. Pera aí, menina. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui e pendurar aqui em cima. Essa daqui, ela é de malha, né? Que vocês estão vendo aí. R$49,99 de golinha alta e sem manga. Tá malha com textura nessa estampa aí de oncinha. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Meninas, mostrando assim a blusa pra vocês. Vamos por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade. Aqui nós temos essa bata. Deixa eu compartilhar com vocês. Na cor azul marinho. Novidade aí pra vocês. Ela tem todo esse detalhe dessa renda, desse bordado na parte de cima, né? Do colo, né? R$179,99. Ó, mostrando assim o detalhe pra vocês. Novidade pra quem gosta desse modelinho de bata, né? De blusa, né? Tem todo esse detalhe aqui na parte de cima. Na cor azul marinho. Olha o detalhe do tecido. Ó, tem o elástico que dá pra você repuxar, deixar a manga um pouquinho mais curta. É uma batinha que dá pra você usar ela toda solta. Ou também dá pra você colocar aí por dentro da calça ou por dentro da saia. Na parte de trás, ela tem um botãozinho lá em cima, na parte do pescoço. Eu gostei tanto do tecido, quanto da cor, né? E desse detalhe também, desse bordado aí, dessa renda aí na parte de cima. Temos aí essa bata na cor azul marinho. Mais uma novidade aí pra vocês da loja da C&A. Deixa eu colocá-la aqui de volta, no mesmo lugar. E não se esqueça, meninas, que meu código de consultora da C&A é Rô Soares. E lá no aplicativo, você consegue muita promoção usando o meu código de consultora, tá bom? Aqui nós temos o quê? Uma saia e uma blusa. Essa saia, deixa eu mostrar pra vocês, ó. É uma saia de cintura média, R$169,99. Tem zíper, tem o botão e tem o passante. E tem esse recorte aí na parte da frente, ó. Tá vendo que tem esse recorte com essa costura na cor caramelo, né? Na parte de trás. Ela é uma saia longa, essa saia, tá? Pra mim, ela fica longa. Tem uma fenda e tem dois bolsos também na parte de trás. Eu achei, meninas, que esse jeans tem um pouco de stretch, tá? Achei que tem um pouquinho aí de elastano nesse jeans. Então, já pra mim, tá, meninas? É o meu gosto. Já não é um jeans que eu gosto, tá? Como eu falei pra vocês, que eu acho que marca demais a parte da barriga. E tem aí essa blusa também, sem manga, que eu compartilhei com vocês. Tem ela aí nesse douradinho, né? E tem essa blusa também na cor, no prata também, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Tem ela aqui também, ó, no prata também. Bem bonita, tá? Tem bastante brilho. Tem ela no dourado e no prata também, ó. É aquele tricôzinho mais fino, né? Um tricôzinho canelado, um pouco mais fino. E com bastante brilho aí, é essa blusinha também. R$ 99,99, ó. Mostrando bem de pertinho, pra vocês verem aí todos os detalhes. E aqui é a douradinha, que tá formando o look ali com a saia jeans. Vamos continuar no nosso tour. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui de novidade e de interessante, né? Aqui, meninas, tem também a saia preta, tá? No mesmo... Naquela lá no disco, eu compartilhei com vocês, ó. Tem a preta dela também. Deixa eu compartilhar, porque eu sei que também tem muitas meninas aqui que gostam de saia, né? Como eu falei pra vocês, o comprimento dela fica ali um pouco abaixo do joelho, né? Dependendo aí da sua altura, ó. Tem ela no jeans e tem ela também aí nesse preto, né? E como eu falei, esse jeans tem um pouco de stretch. Ó, mostrando pra vocês que tem o bolso. Bolso também, na parte de trás, R$ 139,90 é o valor dessa saia. Vamos continuar por aqui no nosso tour de hoje. Deixa eu ver o que mais. Essa aqui é uma saia de PU. Eu acho que eu já compartilhei ela com vocês. Essa daqui, ela é no comprimento midi. Eu acho que ela fica quase midi, tá? Também tem todo um recorte, que vocês estão vendo. É uma saia EVAZ com todos esses recortes. E zíper na parte de trás. E é uma saia de PU, né? Nesse corinho sintético, né? Nesse material sintético. Ó, mostrando pra vocês. Eu já compartilhei várias saias de PU com vocês da loja da C&A. Mostrando assim pra vocês. Na parte de trás tem zíper. 179,99 é o valor dessa saia. Vamos continuar. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Compartilhando assim de longe com vocês essa saia. Deixa eu colocar ela de volta aqui no mesmo lugar que eu encontrei. E vamos continuar por aqui. Aqui nós temos o quê? Um vestido jeans. Tomara que caia. Com cinto. Deixa eu compartilhar com vocês. Porque esse vestido aqui, ele é novidade esse vestido. Peraí, meninas. Ó, o cinto não pode ser vendido separadamente. Ele vem junto com o vestido. O valor? 239,99. É um vestido jeans com elastano, tá? Ele tem um pouco de stretch. Ele tem zíper na lateral. É um vestido tomara que caia. Ele tem bolso. Tem o passante. Tem o cinto com a fivela encapada. Ó, mostrando assim bem de pertinho pra vocês. O cinto é bem estruturado. Vocês estão vendo que tem um corinho ali, né? Na parte de trás, né? Do cinto. Ele não é um vestido tubinho, tá, meninas? Ele é aquele vestido que na parte de baixo ele vem coladinho. E aí, depois da cintura ali pra baixo. Tá vendo que ele tem um recorte ali embaixo? Ele fica mais evazê, tá? Ele fica mais larguinho na parte de baixo. Olha que bonito esse vestido, ó. Pras meninas que gostam. Quem não gosta de vestido, tomara que caia. Dá pra usar também aí com uma jaquetinha jeans. Ó, aquela jaquetinha jeans ali. Com esse vestido, meninas, fica muito bonito, sabia? E dá pra colocar aí uma bota, né? Nossa, fica bem legal, meninas. Bem legal aí esse vestido. Mesmo quem não gosta de vestido, tomara que caia. Olha o jeans dele. Jeans bem encorpado, tá? É um jeans bem encorpado. O jeans desse vestido aí. Jeans, né? Olha que bonito. Ele tá muito bonito, tá? Zíper na lateral. Mostrando assim pra vocês, né? E como eu falei, né? Dá pra usar com uma jaqueta jeans, com uma jaqueta de PU, né? Dá pra usar até com um blazer por cima também. Um blazer preto, né? Fica bonito também. Aqui, deixa eu ver o que nós temos por aqui. Pera aí, meninas. Só um minuto aqui que eu tô arrumando essa... Aqui, é um short saia, ó, na cor cinza. Mostrando aí o tecido pra vocês. Eu acho que eu já compartilhei esse short saia com vocês. E se eu não estou enganada, ele tem um blazer que faz o conjunto com ele, tá? Ele tem um zíper na parte de trás. 159,99. Ó, mostrando assim pra vocês, esse short saia. Essa blusa aqui tá 79,99. É uma brusinha de tricô canelado, de golinha alta. Essa golinha boba, né, meninas? Que fica caidinha e linda, né? Que eu gosto dessa golinha. E aquele tricô bem macio, tá? Ela é na cor bege, 79,99. Aqui nós temos o quê? Uma calça. Olha que o tecido dessa calça é bem parecido com o do short saia, né? Eu acho que é o mesmo tecido, meninas. Se eu não estou enganada. Então, temos aqui essa calça. Essa calça também é novidade da C&A. Mostrando bem de pertinho pra vocês. Se eu conseguir encontrar o link dela no aplicativo, eu vou deixar também pra vocês fixado no primeiro comentário o link dessa calça. R$199,99 uma calça na cor cinza aí, ó. Mostrando pra vocês. Tem bolso, preguinhas na parte da frente, zíper. Deixa eu compartilhar assim de longe, pra vocês verem ela assim por inteira, essa calça, né? Compartilhando assim com vocês. E temos aí essa calça na cor cinza. Deixa eu colocar onde ela estava. Aqui nós temos esse tricô bem alongado. Tem esse detalhe dos botãozinhos no punho. Que vocês já conhecem esse tricôzinho da C&A. R$99,99. Tem essa golinha também alta, né? De gola alta. Eu gosto bastante. Já falei pra vocês essa gola alta, né? Cinza. Tô doida pra comprar, meninas. Um sweater cinza pra mim. Eu acho essa cor muito bonita de sweater. Lindo, né? Na cor cinza. Muito bonito. Gostei bastante. Deixa eu ver o que é mais. Deixa eu mostrar assim de longe pra vocês. E agora eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu mostrar aqui o valor dela pra vocês, ó. É, R$99,99, né? Pensei que eu tinha esquecido aí de mostrar o valor pra vocês. E agora, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Essa saia jeans. Ela não é novidade, porque eu já compartilhei R$159,99. Mas estou aí compartilhando novamente, né? Pras meninas que gostam de saia, assim como eu, tem esse modelinho de saia. Ela fica mais justinha na parte ali da cintura, na parte ali, né? Do cós, da parte da barriga. E depois, na parte de baixo, ela fica mais evazê, mais larguinha, mais soltinha. Tem esses recortes. E a fenda ali também, na parte da frente. Eu acho ela muito bonita, essa saia. E aqui temos uma calça, que é novidade, meninas. Porque eu não me lembro de ter visto essa calça. Ela é uma calça preta com risca de giz na cor cinza. Eu gostei do tecido, tá? É um tecido bem macio, ó. Mostrando assim pra vocês, bem de pertinho. Parece ser uma viscose com um pouco de poliéster. Tem bolso. Essas pregas na frente. Achei essa calça linda. E pras meninas aí que gostam, ó. Essa calça tá muito bonita, hein? Pras meninas que usam calça e gostam de calça. R$179,99. Ela tá muito bonita. Essa daqui é o tamanho 40. Se eu conseguir encontrar o link dela também no aplicativo, eu compartilho com vocês e deixo lá também fixado no primeiro comentário. Olha que calça bonita, meninas. É preta com risca, né? É no cinza. Bem bonita, né? Bem bonita essa calça aí. Estou aí compartilhando com vocês. Tem o passante e os bolsos fake aí na parte de trás. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Vamos lá, meninas. Deixa eu ver. Aqui nós temos mais uma calça, ó. Eu não sei se ela é novidade, essa calça, mas eu vou compartilhar com vocês. O valor dela, R$199,99. É uma calça preta. O tecido dela parece ser um crepe, tá? Com mais alguma composição nesse tecido. Tem esse detalhe, né? De metal aí. É um cinto, né? Já vem preso ali, tá, meninas? Não tem como retirar esse cintinho de metal. Bolso. Pregas na frente. Tem as pernas bem largas, né? Como se fosse uma wide leg, com as pernas bem largas. Mostrando aí o tecido pra vocês, bem de pertinho. Ela tem zíper na lateral. O zíper tá até aberto, tá? Zíper na lateral e um botãozinho pra botar por dentro. Na parte de trás não tem bolso. E temos aí mais uma calça aí pra vocês. Pras meninas aí que gostam de calça. Se eu encontrar o link dessa calça também, deixo também pra vocês fixado aí no primeiro comentário, tá? Vocês viram ali que ela tem um zíper na lateral, né? E tem aí esse detalhe no cinto aí com essa fivela aí de metal dourada na parte da frente. Mais uma calça aí pra vocês. É da loja da C&A. E é isso, meninas. Deixa eu colocar aqui de volta. Vamos continuar por aqui. Espero encontrar mais novidade. Vamos ver se eu consigo encontrar mais alguma novidade por aqui. porque eu fico assim rodando a loja inteira à procura das novidades. Ó, blusinhas de tricô. Nessa daqui é um pouquinho diferente. Deixa eu ver o valor dessa. R$ 79,99. Também um tricôzinho, né? Tem uns buraquinhos ali, né? Tem ela também lilás também. E é isso, meninas. Deixa eu ver o que mais. Vamos por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade. Eu fico assim rodeando a loja inteira à procura das novidades pra compartilhar com vocês. Aqui tem alguns tricô. A maioria deles eu já compartilhei com vocês. Se vocês perderam algum tour, volta lá depois. Assiste. Porque eu tenho compartilhado muitas novidades com vocês, tá bom? Esse aqui é uma novidade nesse tour de hoje. Porque eu compartilhei com vocês um tricô desse, só que ele era branco com o detalhe no dourado. E esse é preto com o detalhe no branco. R$ 179,99. Uma de vocês me pediu o link desse tricô branco com o detalhe no dourado. Eu não encontrei no aplicativo porque ele é novidade. Mas hoje eu vou dar novamente mais uma olhada. Se tiver no aplicativo, eu deixo o link também pra vocês fixado no primeiro comentário. Tá bem bonito esse tricô, meninas. Com esse detalhe, né? Pretinho, né? Muito bonito. Gostei bastante. Bem quente, tá, meninas? É bem quentinho. Aqui temos mais um tricôzinho. R$ 159,99. Esse aqui é no rosa. Um rosinha queimado, né? Ó. Esse já tem um tricôzinho com os pontos mais abertos. Tem a manguinha aí um pouquinho mais bufante. E o detalhe aí do punho, que eu acho lindo quando o punho é assim, bem largão. Sabe, meninas? Com certeza a manga fica assim, bufante, né? Eu gosto bastante e achei muito bonito esse tricôzinho também. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Esse aqui na cor azul marinho, eu já compartilhei com vocês, ó. Tá? Mas se vocês quiserem link de algum, eu deixo pra vocês. Esse aqui no bege, eu não me lembro de ter compartilhado. Então, eu vou compartilhar aqui novamente com vocês. Beige, né, meninas? É uma cor de tricô que todo mundo gosta, né? Não é esse aqui que eu quero compartilhar, não. É esse aqui, ó. Que ele é um pouco diferente. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí, meninas. Vamos lá. Esse aqui, ele tem o decote V. R$ 199,99. Tá? Pra mim, ele é novidade. Vou ver se eu encontro ele também. Ele tem todo esse detalhe, ó, do tricô. Ó, mostrando pra vocês. E ele tem esse detalhe aqui, meninas. Como se fosse um colete, né, por cima do tricô, né? Da manga longa. Tá vendo que parece que é um colete por cima de uma blusa, né? Parece, né? Bem bonito. Gostei, gostei do tricô. É bem encorpado o tricô beige, que é uma cor de tricô lindo, né? Que eu gosto bastante. Temos aí esse casaco bem quentinho, né, aí pra vocês. E o diferencial dele é aquele detalhe ali, ó. Como se fosse, né, um colete aí por cima do tricô. Bem legal, né, meninas? Gostei bastante também desse. Deixa eu colocar ele aqui de volta no mesmo lugar. Vamos continuar por aqui no nosso tour. Vamos ver se tem mais novidade por aqui. Deixa eu ver, meninas. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui, que eu fico assim procurando, ó. Esse aqui é o que uma de vocês me pediu o link dele. Que eu tinha compartilhado ele com vocês, tá vendo? 179,99. Ele é o mesmo modelo, tá? E o mesmo tricô do pretinho lá que eu mostrei pra vocês. Só que esse é branco com o detalhe no dourado. Tanto na parte ali da gola, na parte da cava e na parte do punho. E na barra embaixo tem esse detalhe aí do dourado, tá? Ele tá lindo demais. Eu vou dar mais uma olhada pra ver se ele já entrou no aplicativo. E se ele já entrou, eu deixo o link também pra vocês aí fixado no primeiro comentário. Ele tá muito lindo esse tricôzinho, né? Essa saia que está aqui com ele, você já conhece, ó. Porque eu já compartilhei com vocês, até no provador já mostrei essa saia pra vocês, né? 199,99. Foi o vlog que eu fiz pra vocês. Compartilhei essa saia. Ela veste tão bem, meninas. Ela está lá no meu carrinho, sabe, meninas? Eu estou esperando o Dindi chegar, né? Pra mim poder comprar ela. Ela veste muito bem essa saia, tá? Eu provei o tamanho 40. Essa pala dela, da cintura, sabe? É bem larga. E aí na parte de baixo ela fica mais soltinha. Tecido de tricoline, comprimento midi, veste muito bem essa saia. E esse tricô que tá lindo, lindo, lindo. Agora vamos para essa outra peça. Tomara que caia no jeans com bastante elastano. Tem esse detalhe na parte do decote. Ó, tem o passante. Tem o cinto com a fivela. Ó, tá vendo? Com esse detalhe aqui, ó. Pra você dar uma cinturada. Tem bolso. E aqui nós temos o quê? Um macacão jeans de, né? Um jeans, é, macacão longo, né, meninas? Não é com macaquinho, né? É um macacão. E ele tem zíper na lateral. Deixa eu pendurar aqui, que vai ficar melhor pra vocês verem ele. Só um minuto, meninas. Peraí, muita calma. Olha aqui como que ele é. Esse aqui tá mais arrumadinho. Fica melhor de eu compartilhar com vocês. Zíper na lateral. Ó, a fivela ali fechadinha, né? Bolso passante. Na parte de trás, ó. Tem o detalhe ali. E tem bolso na parte de trás também. Esse jeans, ele tem elastano, tem stretch. Que ele fica mais coladinho. E olha que eu achei legal. Ele vem com essa alça separada. Que se você quiser colocar a alça no macacão, dá pra colocar a alça. Olha que legal, meninas. Gostei, né? Bem legal, ó. Tá vendo? Dá pra você usar tomara que caia. Tem o detalhe aqui, ó. Tá vendo esse detalhe? Dá pra você colocar ali, né, a alcinha também. Pra quem não gosta aí, não tomara que caia. Pra não ficar caindo, né, meninas? Às vezes fica saindo, né? Então dá pra colocar a alça também. Legal, meninas. Achei interessante esse detalhe. E temos aqui um macacão aí, jeans. Novidade aí da loja da C&A pra vocês. Né? Com o cinto aí. Bem legal. Eu compartilhei com vocês o vestido jeans. Tomara que caia, né? E tem também aí o macacão também. Tomara que caia jeans. Pras meninas que gostam, ó. Tá bonito, meninas. Tá bonito, né? Ainda tem ali a possibilidade da alcinha, né? Pra colocar. E aí, como vai chegar o friozinho, né? Dá pra usar aí com uma jaqueta jeans. Tem ele aqui também no preto também. Ah, não. Esse preto aqui é um vestido, tá? Esse aqui já é um vestido nude preto, meninas. Tá? Não é um macacão, não. Já é um outro modelo. Já é uma outra peça. Tô tentando pegar aqui pra me mostrar também pra vocês. 199,99. Esse vestido, ele tem zíper na lateral. Também é um vestido, tomara que caia. Nudes, né? De sarja preto. Ó, mostrando. Esse aqui já é um vestido tubinho. Esse fica todo coladinho, tá? Ele não é vazio na parte de baixo. Esse já é todo justinho. E tem uma fenda na parte de trás, esse vestido. Tá? Um vestido, tomara que caia. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Vestido tubinho. Tomara que caia. De sarja. Na cor preto. Zíper na lateral. Mostrando assim pra vocês. O comprimento dele é um comprimento midi. Tá? Bem legal também aí esse vestido. Tava bem escondidinho ali atrás dos macacões, né? E eu encontrei. Estou aí compartilhando com vocês. Deixa eu ver o que mais que nós temos por aqui. Aqui é aquele modelinho daquela saia jeans, ó. Tem ela também na preta, também de sarja na preta, ó. Não sabia que tinha essa saia aqui nesse jeans preto, né? De sarja preta, né? Não sabia que tinha. O mesmo modelinho daquela outra que eu mostrei pra vocês. Que fica mais justinha ali na parte da cintura, da barriga, né? E depois na parte de baixo ela já é mais evazê. Tem aqueles recortes. E tem também a fenda na frente. 159,99. Tem no jeans e tem também na preta também. Deixa eu mostrar também de longe pra vocês. Mais uma saia. O comprimento dela, eu acho que essa saia fica longa, tá meninas? Eu acho que o comprimento dela é longo. E é isso. Deixa eu colocar aqui de volta. E vamos continuar no nosso tour. Vamos ver se nós conseguimos encontrar mais alguma novidade. Essa calça, eu já compartilhei ela com vocês. Já falei pra vocês que essa calça tem um tecido muito bom, tá meninas? Muito bom o tecido dessa calça, ó. Pras meninas que gostam de calça, essa daqui tá com tecido muito bom. 189,99. Elástico na cintura. Super macio o toque desse tecido. Não é um tecido fininho, ó. Gosto de mostrar bem de pertinho. Pra vocês verem aí, ó. O tecido. E ela tem uma fenda ali na parte de baixo da perna, né? Vocês viram? E o elástico na cintura. E também tem bolso também. Ela tá formando o look com esse top aqui. Tomara que caia. O top já é no tecido de tricoline, tá? Tecido desse top. 139,99. Tecido de tricoline. Na parte de trás tem um lasteque. Na parte da frente, vocês estão vendo aí o modelinho dele. E ele é todo forradinho aí no tecido de tricoline. Tá aí formando o look aí com essa calça. Deixa eu ver o que é mais. Vamos continuar por aqui. Deixa eu ver. Vamos dar uma olhadinha. Porque eu fico assim, meninas. Procurando novidades, sabe? Fico procurando e encontro. Fico procurando e encontro novidade. Olha pra isso, meninas. Temos aqui o quê? Uma jaqueta bomber super perfeita, meninas. Toda fofinha. Toda forrada. Elástico no punho. Bem quentinha. 279,99. Linda de gola bem alta. Zíper na parte da frente. Que delícia de jaqueta é essa, meninas. Eu gosto muito quando eu encontro uma peça assim. Muito bem acabada. E linda, né, meninas? Olha pra isso. Pra quem gosta de jaqueta bomber. Ela tem bolso, meninas. E bem fofinha. Essas peças acabam muito rápido, tá? Elas têm um valor um pouco mais alto. Porque ela é de um excelente, né, meninas? Excelente qualidade. Tem esse detalhe na barra. Vocês estão vendo com o elástico. Toda forrada. Com esse espelhinho. A cor linda, né? Essa cor. Muito bonita. Gola bem alta. Isso aqui, pra quem mora em lugares bem frios, meninas. Olha. Amiga, você vai usar muito essa jaqueta bomber. Muito bonita, né? Gostei bastante. Novidade pra vocês, tá, meninas? Novidade da loja da C&A. É por isso que eu falo pra vocês que eu sempre estou nas lojas à procura das novidades. Eu chego na loja, já falei pra vocês várias vezes, com o celular e já ligo a câmera. Se eu vou encontrar novidade, não sei. Só sei que eu começo a gravar pra vocês e eu sempre consigo encontrar alguma novidade pra compartilhar com vocês. E agora, mais uma novidade, meninas. Mais uma novidade pras meninas que gostam de macacão. Temos aqui esse macacão de sarja na cor bege. Olha pra esse detalhe desse macacão que é novidade. Vamos lá, meninas. Aqui ele tem golinha, os botões de metal na parte da frente. Bem bonitão esse macacão. Aí depois ele tem o zíper, tem bolso, passante e amarração da faixinha aí na cintura. Pensa no macacão bonito, meninas. Muito bonito, tá? Ele tem a boca um pouco mais estreita, né? E ele deve ficar muito bonito, né? Então eu já fico assim pensando pras meninas assim que gostam de macacão. Esse daqui tá muito bonito, esse macacão da C&A. R$219,99. Se eu encontrar o link, eu também deixo pra vocês fixado no primeiro comentário. Tem ele aí de sarja e tem ele jeans também, ó. O mesmo modelo dele no jeans também, tá? Bonito, né? Bonito, meninas? Se vocês gostam de macacão, quem gosta de macacão aqui nesse canal, deixa lá nos comentários. Rô, eu gostei do macacão de sarja. Gostei. Deixa pra mim que eu gosto de saber quem é que gosta de macacão aqui nesse canal. Tá bom, meninas? Lindo demais, né? Muito bonito esse macacão. E eu gosto quando eu encontro assim, novidade assim, pra poder compartilhar aí com vocês. Agora vamos para esse blazer de linho na cor azul marinho. Eu acho que eu já compartilhei com vocês esse blazer. Ele é de linho na cor azul marinho, todo forradinho. Bolsos na parte da frente, que é tudo de bom, né, meninas? Quando o blazer tem bolso. Ele é um blazer mais alongado, tá? Ele é todo forradinho, como eu falei pra vocês, né? Em viscolinho. Tem o detalhe da pala. Muito bonito esse blazer. Então, pra quem gosta de blazer em viscolinho, esse na cor azul marinho, tá bem bonito. Deixa eu ver se eu acho aqui o valor, né, pra compartilhar com vocês. O valor desse blazer tá R$239,99. Esse aqui, ele é no tamanho GG. E deixa eu mostrar ele novamente de longe pra vocês. Pra vocês verem a peça assim por inteiro. E agora, vamos por aqui, porque eu tô vendo que aqui também tem uma calça na cor azul marinho. Ela não faz aí o conjunto com o blazer, tá? Mas, pra quem quer, né, dá pra fazer um conjunto. Esse modelo de calça, eu já compartilhei esse modelo com vocês. Porém, essa é na cor azul marinho. Ela tem zíper, tem a cintura ali, o cós, bem largo, tá? Tem botões forradinho. Tem bolso. Tem esse recorte na parte da perna, né, na frente. Que vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui o valor dessa calça. R$179,99. Ela tem elástico na parte de trás do cós. Ó, mostrando pra vocês. É uma calça reta, tá? Ó, um elástico bem largo ali na parte de trás. O tecido dela é um crepe, com mais alguma composição. E esse modelo de calça, na C&A, tem bege. Eu já vi. Tem bege, tem um verde, tá? Tem preta dela também. Já vi algumas cores dessa calça aí, na C&A. Aqui nós temos mais uma calça, que vocês também já conhecem. Esse modelo de calça da C&A, que é essa calça, né, o wide leg, que tem aí a fivela encapada. R$179,99, tá? Ela tem bolso. Aquela viscose boa, que vocês conhecem. Essa aqui, ela é na cor marrom. Um pouquinho mais escuro do que tá aparecendo pra vocês, ó. Mostrando aí o detalhe da perna. Essa também é uma calça da C&A, que tem várias cores também. É uma wide leg de cintura alta, com elástico na cós, somente na parte de trás. E já vem com o cinto e com a fivela encapada da mesma cor do tecido. Esse modelo de calça, meninas, tem várias cores também aí na loja da C&A. E é isso, meninas. Esse foi o nosso tour de hoje. Eu fico sempre assim, ó. Procurando novidades para compartilhar com vocês. E eu gosto muito, meninas, quando eu encontro novidades para compartilhar com vocês. E aí, meninas? Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tour da loja da C&A. Pois eu faço com muito carinho para todas vocês. Sempre pensando assim na intenção que vocês gostem do tour que eu faço pra vocês. Eu faço meu trabalho com muito carinho. Sempre pensando assim naquelas peças que vocês vão gostar de ver. E eu faço assim pra todos os gostos, né? Vocês viram aí que tem calça. Calça listrada, né? Compartilhei com vocês. Calça preta, né? Compartilhei o que mais? Macacão, né? O vestido. Bastante coisa interessante aí. O macacão, né? Que vocês viram lá também que eu compartilhei o badge com vocês também, né? Bastante coisa interessante. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aí o meu like pra me ajudar. Deixa nos comentários qual foi a peça que vocês mais gostaram. E eu desejo muitas bênçãos para todas vocês. Lá no Salmo 27 vai falar que ainda que o nosso pai, nossa mãe, nossos amigos, familiares, que todos possam esquecer de nós. Mas o nosso Deus nunca esquece de nós. Porque os nossos familiares, nossos amigos, né? Parentes, eles também têm as dificuldades deles. Têm os problemas, né? Pra resolver também o trabalho deles também. Têm a vida deles também. E muitas das vezes eles estão assim desligados de nós, né? Não estão assim preocupados conosco. Mas a palavra de Deus, lá no Salmo 27, vai lá amiga, depois lê o Salmo 27. A palavra do nosso Deus diz que ainda que o nosso pai, nossa mãe, nossos amigos, familiares esqueçam de nós, o nosso Deus nunca esquece de nós. Ele tá sempre prontinho ali. Aquele momento que só você e Deus sabem o que você tá passando. Pois é, o nosso Deus tá aí do seu ladinho, ouvindo a sua oração, enxugando as suas lágrimas quando você chora, quando você tá triste. Ele tá sempre conosco. Nosso Deus, ele é lindo. Ele tá sempre conosco para nos abençoar. Tá bom, meninas? Você nunca está sozinha. Deus sempre está com você. Lê lá o Salmo 27 que você vai ver. Deus vai falar contigo, tá bom? Nosso Deus sempre está ao seu lado, está sempre ao nosso lado para nos abençoar, para nos ajudar, para nos dar força para prosseguir. Ele que nos ajuda todos os dias a prosseguir. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe sempre a sua vida, a sua casa e a sua família. Até o próximo tour, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.